Música Chegou a hora daquele quadro que tu já conheces Eu quero ser repórter do Ligados no Carnaval por um dia Eu vou invadir um camarote aqui, vamos ver se eles aceitam ser repórter do Ligados por um dia Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Chega aí É o seguinte, eu tô invadindo aqui o camarote Do Alegria, Alegria, eu vou falar com o presidente Louro Presidente, é o seguinte, o Ligados no Carnaval tem um quadro Que é, eu sou o repórter do Ligados no Carnaval por um dia E hoje eu venho aqui te convidar pra ser o repórter por um dia Tá aceito ou não? Aceito, aceito Então bora acompanhar a entrevista do presidente do Alegria, Alegria aqui, Grande Louro Segura aí que é teu Obrigado pela oportunidade de ser o repórter por um dia pelo Ligado no Carnaval Eu estou aqui com o meu carnavalesco Carnavalesco E vai explanar não só essa festa maravilhosa que tá sendo aqui no rancho Não só o Bosse Minha Vão Finar, mas também o nosso Samirreiro do Alegria, Alegria O Alegria, Alegria vem mostrar o enredo sobre a origem das periferias de Belém E sobre a resiliência nas periferias A gente começa no território mari fazendo uma viagem sobre a história da cabanagem Sobre as lutas sociais Desde a primeira luta que eram os tupinambás Até chegando nos dias de hoje, que é a luta pela sobrevivência E o Alegria, Alegria vem mostrar com orgulho e vai dizer Só periferia e comunidade é a nossa hora de vencer Dos nossos ancestrais, a herança de luta na resiliência da periferia Trazendo pra você o bairro da Condos chegando na aldeia É um prazer, é um prazer, sabe Ter vocês o maior ícone do carnaval paraense Que é o Ligado do Carnaval Pra mim é uma honra ter vocês como referência Hoje sou louro, repórter ligado para o Carnaval pelo dia